Olá, sejam muito bem-vindos. No ano em que celebra uma década nos palcos, David Carreira apresentou a mais recente campanha de roupa interior da Tzenis. À conversa com a revista Máxima, o cantor e ator falou sobre temas como o seu gosto pela moda, sobre escolhas de roupa interior ou sobre como se vê um dia em palco com outra atitude e maturidade. A coleção pela qual dá o rosto e que veste na campanha visual filmada no Atlantic Blue Studios, é composta por boxers, t-shirts, calções e fatos de treino em cores neutras e em tecidos que privilegiam o conforto. Com o seu estilo próprio de ar sereno, divertido e humilde, David esteve meia hora a cantar algum do seu reportório com as canções In Love ou Do Jeito Dela. Num concerto intimista e durante o qual chamou Carolina Carvalho, a namorada, para cantar uma das músicas, também ela, rosto da marca Tzenis. Uma das perguntas mais interessantes da revista Máxima, a David, foi a de que se Tony Carreira foi o seu ícone. David respondeu, e passo a citar, Eu vejo-me daqui a uns anos a vestir o estilo de roupa do meu pai. Não me vejo aos 50 anos a estar assim vestido no palco. A cena do fato, gosto. Estou a ver a série Luís Miguel, a série da Netflix, sobre o maior artista da América Latina e eu vejo-me um dia a estar com aquela postura, num concerto muito mais calmo, pausado, mais maduro. A David Carreira desejamos vê-lo daqui a 50 anos de qualquer maneira, mas o que desejamos acima de tudo é que conserve as qualidades do pai Tony e que seja sempre humilde e altruísta. Se gostaram deste vídeo, já sabem, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o canal. Obrigada!